Vaza áudio de influenciadora de esquerda que aponta que graças à disseminação de informações falsas ou enviesadas eles conseguiram muito êxito na campanha do Lula, então vamos ouvir aí esse áudio e ver exatamente o que aconteceu Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo Desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like aí no vídeo, isso ajuda bastante Então tá, essa daqui é a Denise Tremura, ela é uma influenciadora, tem quase meio milhão de seguidores aqui no X e ela vazou um áudio dela falando algumas coisas interessantes A influenciadora de esquerda confessa esquema de disseminação de fake news contra opositores nas eleições de 2022 Então vamos aqui ouvir o áudio dela É verdade, mas sabe, é a gente que tem que ir atrás de tudo Nós estamos exaustos, nós influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia como aconteceu no segundo turno das eleições na campanha Foi o Janones que comandou a campanha inteira Não tem como falar que não, a gente já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar Era ele que estava pautando E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news que nem eram tão fakes assim, mas desmentiam as narrativas da esquerda Eles não tinham tempo de ficar criando fake news porque estavam correndo atrás das nossas fake news É isso que tem que acontecer E nem era fake news, era uma pequena leitura enviesada de alguns fatos do Bolsonaro Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez que pintou um clima com uma menina de 14 anos Se não fosse Janones feitar isso e pautar e ficar falando disso talvez tivesse passado batido Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio tinha alguém a quem seguir, tinha um comando Agora o que eu me pergunto é o seguinte Será que, no fim das contas nós vamos ver aí esse trecho sendo utilizado como prova no inquérito das milícias digitais ou então no inquérito das fake news Será que então a Denise Tremura ela vai ser investigada? Por quê? A confissão está aí Mesmo que ela fale assim Ah não, não era fake news bem fake news era uma notícia totalmente era uma coisa enviesada, né? Então ela mesmo está falando que é um negócio que é a serviço da mentira podia não ser diretamente uma mentira mas a maneira com a qual a coisa era colocada era de uma forma de fato para prejudicar o Bolsonaro como aconteceu aí que ela falou Então é aquela coisa Será que o Alexandre de Moraes vai ter a humildade para colocar o pessoal da esquerda também agora no inquérito das fake news na verdade isso daqui tem mais a ver com o inquérito das milícias digitais que também é conhecido como o inquérito do gabinete do ódio em relação ao suposto gabinete do ódio que apoiava o Bolsonaro até hoje esse inquérito já dura anos e até hoje ninguém achou o gabinete do ódio ninguém sabe onde fica ninguém achou exatamente quem são as pessoas que estão participando o processo ocorre totalmente em sigilo nada avança o Alexandre de Moraes não arquiva o processo porque assim você investiga algo quando você chega à conclusão quando você investiga durante um tempo e não encontra prova nenhuma daquilo a conclusão lógica é que aquilo então não existe mas o Alexandre de Moraes ele tem tomado uma postura diferente você investigou algo mas a gente não achou nada que prove então é porque você precisa investigar melhor teve até uma fala uma vez o pessoal estava comentando um negócio da polícia federal tá vendo? o fato de não ter encontrado nada no celular do Bolsonaro mostra que é porque ele andou apagando as coisas então assim o pessoal eles primeiro decidem qual é a condenação para depois realizar uma investigação e um julgamento essa que é a verdade e o verdadeiro gabinete do ódio mais uma vez se mostra que é o pessoal do amor então aparentemente o pessoal que fala tanto em amor são justamente os propagadores do ódio a gente vê aí a galera levantando essa bandeira de ah o amor venceu não sei o que e tudo mais e no fim das contas eles que estão propagando desinformação eles estão propagando notícias falsas como foi o caso da Mindy 8 também recentemente que era um grupo de influenciadores que trabalhou diretamente para o governo federal já chegou a trabalhar diretamente para o Lula eles combinavam postagens eles combinavam publicações eles tinham uma agenda de trabalho para favorecer a esquerda e ainda assim isso não entra para o inquérito das fake news nem para o inquérito lá do gabinete do ódio então a gente fica naquela com que cara que o brasileiro fica depois o pessoal vem falar que aqui não é uma ditadura se isso não é uma ditadura é o que cacete é isso que eu tinha para falar até mais é isso que eu tinha para falar